Recording is on. O leste europeu, então isso é uma escalada das situações lá na Ucrânia e a gente teve também o Irã formalmente apresentando pedido para para ingressar no grupo de países dos BRICS, isso é algo que muitos analistas apenas especulavam que poderia acontecer e agora já está acontecendo e é oficial. E isso é algo que eu acredito que num momento como esse produz uma série de relações novas entre o Brasil e os aliados dos BRICS, a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul. A Argentina solicitou formalmente a adesão ao grupo há uns dias atrás e o Irã, ele é um país que tem uma série de questões, sofre sanções há tanto tempo quanto a Venezuela, aliás, muito mais tempo que a Venezuela. E talvez seja um país com o qual a gente deveria ter um pouco mais de cautela ao se alinhar geopoliticamente. Então, eu gostaria que essa solicitação de adesão, por enquanto, ficasse em estudo, em análise. Mas vamos falar aqui um pouco sobre outras notícias recentes também. A gente teve aí uma coletiva, uma entrevista do Boris Johnson, que ele deixou uma frase que também escala muitas coisas e talvez mostre para a gente de onde está vindo a grande tensão dessa questão toda, né? Que é a necessidade que o Reino Unido tem de manter o seu status quo de poderio militar e financeiro, né? Que exerce ali estrategicamente na região. O Boris Johnson falou que uma vitória russa ali seria, o preço de uma vitória russa seria muito alto. E quando a gente fica sabendo das questões que estão acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação, A gente não está sabendo que Londres é uma cidade que está praticamente sendo abandonada como nenhuma outra cidade na Europa hoje, talvez, porque Londres é a cidade mais cara da Europa para se viver. E desde o Brexit e pandemia, muitos trabalhadores de fora que atuavam em Londres para ganhar dinheiro, para vender seus serviços a um preço maior, simplesmente abdicaram de ficar nessa cidade. Muitos britânicos, muitos nativos de Londres, indo morar no interior da Inglaterra para escapar dos preços que são, na cidade, que são inflacionados por causa de uma zona econômica, uma zona financeira especial que existe em Londres, que é praticamente uma cidade secreta, como esse canal aqui menciona. É, na verdade, uma cidade milenária, é o núcleo da cidade romana, da cidade de Londres, que foi fundada pelos romanos. E o próprio Júlio César esteve lá. E hoje, esse núcleo da cidade, que tinha uma separação durante um certo período, ele é o maior centro financeiro do mundo, para muitos sentidos do que significa um centro financeiro. porque Londres fica ali numa entrada do Mar Báltico, da Escandinávia, do norte da Europa, está ali pertinho de portos de Amsterdã, onde passa boa parte do comércio mundial, que entra ali para o interior da Europa. e Londres tem o histórico de ter criado uma das marinhas mais poderosas do mundo. Então, o domínio que Londres, desde o século XVIII, começa a exercer sobre o mundo, é um domínio de servir de âncora das trocas financeiras entre todos os países do mundo. Então, essas vantagens que Londres foi acumulando, seriam basicamente uma mentalidade que o britânico adquiriu ao longo da história, e que valeria a pena a gente estudar um pouquinho, como essa mentalidade foi a mentalidade que desenvolveu o pensamento capitalista, e a finança, a previdência de uma nação em um projeto estratégico que tem que ter uma inteligência, uma arquitetura, para garantir esse sistema de funcionar. E quando eu falo isso, eu me refiro a quê? A uma série de situações e dificuldades que a Inglaterra precisou sobreviver para se projetar como potência mundial, entre elas, ser uma ilha, e praticamente tudo envolvendo ser uma ilha, por ter um limite de recursos naturais, por ter uma população que depois começa a crescer muito. No começo, ela tinha abundância de recursos naturais, quando chegam os romanos. Então, foi próspero. Mas depois, Londres se torna uma das cidades mais importantes, ela se torna praticamente a principal herdeira do Império Romano, por ter uma localização muito estratégica, e depois, por que a sua própria construção urbana obrigou o britânico a se organizar e se projetar para o mundo de um jeito que superou os concorrentes e desenvolveu uma estratégia de adquirir uma estabilidade para a sua economia. Então, vamos olhar aqui o que isso significa, olhando a comparação entre a Libra esterlina e algumas moedas. Vamos começar com o Brasil, onde a gente olha aqui no período máximo que o Google permite. A gente viu a Libra valer R$ 4,00 em 2006, depois ela chegou a valer menos de R$ 3,00 em 2010, ela chegou a quase R$ 6,00 em 2015, depois caiu de novo para a faixa de R$ 4,00, R$ 3,00, e hoje ela se encontra em R$ 6,43, ela quase alcançou R$ 8,00 em 2021. Então, o que significa dentro da nossa perspectiva aqui do jogo? Que os ativos que Londres juntou nesse lado aqui da sua mandala valorizaram mais a carteira do país do que os ativos que o Brasil juntou aqui desse lado. Ou porque o Brasil vendeu ativos do petróleo ou estrutura de refino do petróleo, coisas assim. E aí, vamos comparar agora o comportamento com um outro país da América Latina, por exemplo, o México. O México é um país industrializado, um dos principais exportadores para os Estados Unidos, e veja, também o México, a moeda perdeu o valor para a libra. Então, Londres ganhou do México também, ganhou da cidade de México. Se a gente coloca o peso argentino, aí a gente vê muito mais interessante aqui também lembrar que a Inglaterra e a Argentina têm um conflito militar desde o tempo das Malvinas. dizem que nas Malvinas tem aí o diamante ou alguma coisa assim. Talvez por isso essa briga, né? Mas os argentinos aqui, eles bem que precisavam achar uns diamantes, algo assim, para dar laço para a moeda, porque a moeda da Argentina perdeu o valor de um jeito descontrolado ao longo desse período. Em 2017, uma libra valia 20 pesos, e em 2022, uma libra vale 150 pesos. Então, é uma composição que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha consegue fazer de ativos que fazem o valor da sua economia, o valor da sua nota, da sua figurinha, valer mais, porque ela está lastreada em direitos mais coesos, né? Então, por que os britânicos aprenderam a fazer isso? É só olhar o fato da Inglaterra ser uma ilha. Eles sobreviveram ao bloqueio do Napoleão e várias coisas assim. Então, eles aprenderam que eles têm que ter, fazer uma coisa chamada hedge, que é esse equilíbrio, esse balanço, essa alavancagem de uma operação, de uma aposta em outra aposta, né? Como que eles ficaram bons nisso? Só imaginar que vivendo numa ilha, qualquer coisa que faltasse, que ficasse mais escasso, o britânico ia sentir no preço. Então, eles aprenderam a operar os preços das coisas estocando um pouquinho de cada coisa, né? Fazendo comércio com a Holanda o tempo todo, juntavam moeda da Holanda, juntavam moeda da França, juntavam moeda da Alemanha, juntavam moeda dos países vizinhos, porque eles intermediavam muito do comércio dos países vizinhos e, assim, eles foram aprendendo a operar esses gráficos aqui, né? Ou seja, a... a... se preparar para aproveitar essas oportunidades desses gráficos, que esses gráficos permitiam, e também manipular o mundo externo, o mundo do mercado, o mundo do comércio, para valorizar alguma carteira quando necessário, alguma coisa assim. Então, o James Bond, ele tem muito trabalho por isso, né? porque ele trabalha para o centro financeiro mundial, né? Ele trabalha para o... ele é a própria mão do capitalismo, às vezes, intermediando ali, fazendo alguma coisa acontecer a favor de como o capitalismo quer, influenciando uma eleição, coisas assim. E aí, a gente lembra do Brexit do Cambridge de analítica, né? E aí, foi o caso que parece que eles deram um tiro no pé, parece que eles erraram, né? Porque quando a gente olha o... o... a Libra, comparando aqui com o Euro, que... a... foi de quem a Grã-Bretanha se separou, né? A Libra perde para o Euro, né? Olha só. Vamos olhar aqui nos anos 2000, uma Libra valia 1,50 Euro, né? A Libra valia muito mais. Ela estava um status acima do Euro. Depois ela... Quando vem a crise da Europa, é... também a bolha imobiliária, né? Na Grã-Bretanha foi forte, aí caiu muito, aí... caiu para 1,11. 1,11. Uma Libra vale 1,11. Depois o Euro... Depois se desvaloriza também com a crise europeia. E... E aí... Agora, com o Brexit em 2016, a Libra... A Libra, um pouco antes disso, ela se valorizou um pouco, depois com o Brexit ela tem uma queda ainda mais acentuada. Chegou aí a valer 1,10. Acho que uma mínima histórica, quem sabe. É... Então, por que isso? Porque além do Brexit, quando vem a pandemia, esse centro financeiro começa a ficar caro demais e inviável para o trabalhador. O próprio britânico começa a trabalhar remotamente. E... E o mundo das finanças também começa a... a mudar. Né? Então, esse... Essa estratégia de... esse hedge que o... que Londres faz, que o Washington faz, é... saiu aqui numa... numa... uma... uma... produção, né? De uma empresa que chama RAND, é uma empresa de... um think tank de pesquisa e desenvolvimento de estratégia do governo americano. Os acionistas da RAND são a marinha americana, a força aérea, coisas assim. É... Eles pensam de tudo no... no... na maneira como... como funciona o império, como... é... estar preparado para uma guerra, né? E aí, eles tentaram desenvolver um jogo de tabuleiro para simular como funciona esse jogo, né? Que o Pentágono joga com o mundo e que faz... que faz... que faz... é... essa hegemonia ser possível, né? Essa supremacia, esse status quo acima ser possível para o... para o... para o governo dos Estados Unidos, né? E... bom, acabou gerando aqui um jogo bem completo, bem interessante, bem complexo também, mas que... ele é um pouco complexo demais, aqui precisa de... 12 pessoas para ser jogado, dois mediadores, é... um jogo para a empresa jogar, né? Eles desenvolveram um produto aí para isso. E... então... é... é mais ou menos aqui o que que... o que que a mandala da jogada mostra também, né? Como... como você faz esse hedging. esse hedging é você diversificar o que você produz, né? Você não apostar tudo numa coisa só, porque a... a Inglaterra, pelo visto, ela começou a fazer muito isso, é... num... num... um efeito semelhante à doença holandesa, né? Que aconteceu na... na Holanda, com... o... o petróleo, né? Com a Shell, acontecendo aqui com o Reino Unido por causa do... do... mais do que o petróleo, né? Mas também ser o centro de... de precificação do petróleo e também o centro de precificação do... do... das moedas, né? Das principais moedas do mundo. Então, o mercado ali onde se trocava euro em dólar e toda hora dólar em euro e tal e... e também uma... uma moeda que de vez em quando era... é usada pra... pra... pra se proteger de outras dificuldades nos mercados vizinhos, mas que como a gente mostrou aqui nos gráficos, ela perdeu no longo prazo, está perdendo esse valor, é... está perdendo uma vantagem que ela tinha frente a outras moedas. Vamos olhar, por exemplo, a moeda da China, o Yuan, também conhecido como Hei Mimbi. Se a gente olha aqui o valor da moeda chinesa no... período mais antigo, 96, como uma libra 12 Hei Mimbi. E hoje, principalmente após a crise, a crise do subprime, a crise do... da... 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 crise imobiliária, né, aquela de 2008, a queda, né, de 15, dessa faixa de 15 em Nibis para faixa de 10 em Nibis, né, então a libra perdeu um terço do seu valor nesse período e agora perdeu mais 20% depois desse um terço. Ela está numa mínima frente o o reino chinês. Vamos ver a libra frente o rublo, o rublo russo. Frente o rublo russo, a... a libra ganha. A libra ganha, mas recentemente ela perdeu um pouco. Por quê? Porque agora, depois da guerra, ela está já começando a valer 65 rublos e antes da guerra ela valia 100 rublos. Então, a guerra está trazendo mais capitais para o mercado russo, ela divergiu o fluxo de capitais do mercado russo, principalmente os capitais relativos ao comércio de petroquímicos, porque a Rússia passou a ser o principal mercado, o principal balcão de negócios de óleo e gás para a China e Índia, dois mega mercados de óleo e gás. E então, a libra, ou seja, o ativo que os britânicos jogaram nesse período, em alguns períodos ganhou do rublo e outros perdeu. Vamos olhar agora o franco suíço. Nossa, aqui a libra perde muito para o franco suíço. Ela valia três francos em 1980, período Tati, e hoje ela está valendo 1,17, cada vez mais se aproximando do franco que historicamente era uma moeda menos apreciada que a libra. Então, a supremacia britânica, principalmente essa cidade secreta aqui de Londres, ela já vem num processo de falência que não é de agora. Ele começa provavelmente a gente poderia dizer com o breclet que tornou a Grã-Bretanha em geral um pouco menos acolhedora ao estrangeiro. E aí isso, junto com os preços altos, junto com a crise, a inflação, essa financiarização da sociedade que torna tudo muito caro, foi expulsando as pessoas. quando vem a pandemia, aí as pessoas falaram assim, por que que eu vou ficar aqui numa cidade fria, tudo é caro, as pessoas de mau humor numa pandemia. né? As pessoas, claro, voltaram, foram, procuraram países mais mais, mais quentes, mais mornos, mas foram para a Espanha ou para Portugal, ou para a França, ou para a Itália, ou Grécia, foram trabalhar remotamente pela Europa, tem várias áreas que hoje estão aceitando pessoas por um euro, os nômades digitais trabalhando por lá, por um euro. Então, essas, esses fluxos de pessoas foram revertendo, e aí, esse grande centro financeiro, que é o centro de precificação de petróleo do mundo há séculos, desde o tempo da minha vitória, quem sabe, está ficando um lugar, um lugar aversivo às pessoas, por quê? Porque essa decisão de tirar a Grã-Bretanha da Europa, e também o processo, a campanha que foi feita para isso, de discriminar ao estrangeiro, de culpar o estrangeiro dos problemas e tal, surtiu um efeito colateral aqui, que foi a antipatia, que a Grã-Bretanha começou a exercer sobre o mundo, e isso criou um desequilíbrio muito importante, que é a necessidade de você ter capital humano, ter aqui, ter o capital humano, o músculo para operar o capital financeiro, o capital industrial, legal, porque sem o capital humano, não tem como fazer essa engrenagem funcionar legal. E a preocupação do britânico com o dinheiro, ela acabou ficando muito presa numa visão cartesiana aqui da coisa, e acabou esquecendo, ou ignorando camadas anteriores que tem no jogo, e que é o capital humano. Eles pensavam, eles fizeram uma campanha excessiva de que o problema da Grã-Bretanha era o imigrante, o pobre, e na verdade é justamente a presença dessas pessoas que dava valor ao dinheiro britânico, que tornava o dinheiro britânico fazer esse líquido vital circular na sua economia. Quando se tira o trabalhador dessa engrenagem, não tinha ninguém para dirigir o caminhão que levava combustível para o britânico abastecer seu carro. então aí aquela sociedade se vê sem trabalhadores para serem servidos, e aí o dinheiro perde mais valor ainda, porque as pessoas precisam pagar mais nos salários das pessoas, e mesmo assim não tem trabalhadores para trabalhar nos negócios que precisam de qualquer tipo de mão de obra, seja fazer hambúrguer, seja abastecer dirigir um caminhão, e ao mesmo tempo a Grã-Bretanha está tentando competir, manter sua posição de potência militar marítima, e em um momento onde isso está ficando cada vez mais complicado, o cerco está cada vez mais fechado com Rússia e China se tornando cada vez mais poderosos. Então é isso que está aterrorizando o Boris Johnson, o preço da vitória russa é o que? É que esse centro financeiro perca o sentido, porque se o comércio deixar de ser pelos mares e passar a ser por linhas de alta velocidade construídas pelos chineses e guardadas, protegidas pelos russos, aí não adianta essa velharia de porta-aviões e navios e submarinos, porque boa parte do comércio não vai mais precisar dos mares para funcionar. E se a maior parte do comércio de óleo e gás no mundo for negociado em Moscou, porque é lá que estão os campos de óleo e gás, é muito provável que muito do capital que circulava na City of London, na cidade secreta, como diz o vídeo, migre para ser negociado na Rússia, capital indiano, capital chinês, capital de vários países aqui do sul da Ásia, e um dos medos principais deles é o capital saudita também, simplesmente migrar para ser negociado, para abrir seus negócios na Ásia, é muito possível que Hong Kong e toda a região ali do cantão, onde os próprios britânicos fundaram os principais mercados financeiros do mundo, tanto é que aquele Banco HSBC é a sigla Hong Kong Shanghai Banking Corporation, né, então, esse pode vir a ser o novo centro financeiro do mundo, e também por isso, Hong Kong tem reservas estrangeiras aqui, acima de qualquer outro país asiático, exceto Japão e China, que são muitas vezes maiores que Hong Kong, mas Hong Kong tem mais reservas estrangeiras que a Índia, que é um país com um bilhão e meio de pessoas, então, e tem mais reservas que a Coreia do Sul também, que não é um país fraco, e que a Rússia também, então, Hong Kong poderia vir a se transformar nesse novo centro de commodities também, se não for Moscou, mas é possível que Moscou assuma um destaque nesse campo, e aí, o que a gente está vendo de abandono de pessoas saindo de Londres, é nada mais do que o pessoal abandonando o barco que eles já viram que está afundando, então, é aí quando os caras, como eu falei, erraram na mão na própria arte que eles inventaram, esse hedge, eles imaginaram que bastava ter muito dinheiro e ter muitos ativos financeiros, que eles teriam tudo que precisavam, mas, na verdade, eles acabaram acabaram se superestimando, né, e para, eu acho que exercer um certo distanciamento, porque eles observaram cada vez mais essa influência de Moscou na União Europeia, na China, na União Europeia, então, para conservar essa independência, essa distância dessa influência russa-chinesa, Londres se separou da Grã-Bretanha, não, da União Europeia, mas, para viabilizar isso, precisou fazer uma campanha que intoxicou a própria cultura e queimou o próprio capital simbólico no mundo, a própria imagem, criando uma imagem de um país conservador, não acolhedor, xenofóbico, até racista, e isso foi partindo o coração de muitos que sonham, vão para Inglaterra, para Londres, para tentar uma vida melhor, jovens do mundo todo, estudantes que iam para as universidades, e as universidades britânicas começaram a fazer cursos à distância, e aí, a questão agora é se essa galera um dia poderia voltar, por isso, Boris Johnson está numa situação bem complicada, até pior do que o Joe Biden, que também está numa fase de 100% de zero aproveitamento, né, então, fica essas referências, e também um vídeo muito interessante feito pela BBC sobre onde foi parar o ouro brasileiro, uma série feita pela própria o Estado britânico, que pagou isso aqui para a gente, algumas coisas ele informa bem, outras coisas ele omite, mas é muito interessante entender como que Lisboa acabou virando o refém de Londres por causa do domínio naval e por causa das inimizades que Portugal tinha com Espanha, com França, e somente comprando essa proteção de Londres é que o Império Português conseguiu se prolongar um pouco mais, mas teve também um fato muito importante que foi o tratado de Metuim e que eu acho que foi o que consolidou a situação onde o Império Português levou a pior a maior parte do ouro que saiu do Brasil construiu algumas edificações importantes, prédios públicos importantes em Portugal mas nesse tratado como Portugal tinha muito ouro naquele período foi comprando coisas artigos superfluos de artigos têxteis e tudo enquanto Londres foi se industrializando com esse ouro vendendo seus bens industrializados para Portugal que achava que não precisava produzir por si só se tinha tanto ouro tinha essa abundância de recursos então isso aí é uma outra questão dessa história que explica muito da ascensão britânica como os britânicos conseguiram exercer um domínio mundial por tanto tempo a chamada Pax Britânica do século XVIII onde a Inglaterra reinou nos mares e ao longo desse período o Brasil pós-independência ele meio que foi uma espécie de colônia comercial também da indústria de Londres inclusive eles desenvolveram vários projetos no Brasil de as primeiras ferrovias várias estruturas foram feitas aqui por essa relação muito próxima com Londres então se você quiser acessar esse quadro para curtir esses detalhes o link está na descrição do vídeo deixe sua curtida seu comentário e até o próximo vídeo obrigado por assistir um abraço e tchau tchau